Família, sem dúvidas, esse tá sendo um dos melhores jogos de One Piece atualmente, cara. Eu, mano, tô gostando bastante do jogo, entrei no jogo aqui, vou tá jogando ele com vocês, a gente vai tá comprando a Game Pass nesse vídeo desse jogo hoje, e vamos tá tentando fazer algo diferente hoje nesse vídeo, tá? Pra quem não tá entendendo, o jogo que eu tô falando é o A One Piece Game, literalmente o nome do jogo é A One Piece Game, tá? Tá? Tá, 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 ô mano, na moral, os caras são muito doidos em colocar One Piece no nome do jogo. Isso aqui dá um copyright insano, mas tá aí, esse aqui é o jogo A One Piece Game, ele teve mais um piletezinho de changes, né, algumas mudanças, foi atualizado há 4 horas, esse jogo tá com 15 mil pessoas jogando arredondado, né, 56 mil favoritos e mais de 7 milhões de visitas em muito pouco tempo de lançado, acho que não tem nem um mês que esse jogo entrou pra testing, né, velho, e a galera tá daquele jeitão. Então deixa o like no jogo, vem jogar comigo, o link do jogo ou o nome na descrição pra vocês jogarem, e nesse vídeo a gente vai comprar a famosa Game Pass chamada de Devil Fruit Notch, que custa 2.500 bobux. Vocês vão me perguntar pra quê, mano? Obviamente, eu quero pregar fruta nesse jogo de forma diferenciada, ao invés de ficar comprando com Random Fruit, né, com Robux ou com Money, e usando o Devil Fruit Notch a gente vai conseguir aí, basicamente, pegar as frutas de 30 em 30 minutos que vão spawnar no mapa. Eu, se não me engano, não comprei nenhum barco no jogo, então eu vou comprar o Confim Boot, que eu acho muito da hora, tá? Apesar que o Striker é mais rápido, né, eu poderia pegar o Striker, mas eu vou pegar o, acho que o Confim Boot mesmo, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó, o Confim Boot ele tá custando 450 Robux, né, vamos dar uma olhadinha aqui, é isso mesmo, cara, ó, ele tem Speed de 125, pronto, eu vou pegar o Confim Boot mesmo, tá ótimo, pronto, agora o que é que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui no game com vocês, a gente vai dar uma conferida, ver se tudo entrou em vigor, deixa eu dar uma olhadinha aqui, onde é que fica os barcos mesmo, mano, que eu nem lembro. Ah, velho, o porto não é desse lado, não. Ah, tá, não, é aqui mesmo, é só a gente parar aqui e spawnar o barco, ó, vamos ver, Confim Boot, Spawn, a gente tem que selecionar. Pera aí, mano, deixa eu ver aqui, Confim Boot, Boy, pronto, agora vamos tentar Spawn, ó lá, olha ele, que legal, né, mano? Caraca, mano, que da hora, velho, só que tá meio bugadinho isso aqui, né, mano? Ah, mano, tá meio bugadinho isso aqui, velho, eita, meu Deus, que bug, velho. A gente ia andar no barco correndo, legal, mano, legal, mano. Mano, para, velho, para, barco, para, mano, para, mano, tá andando correndo, velho, senta aí no negócio, não, eu tô com uma fruta, eu vou morrer, velho. Pra quem não assistiu o meu primeiro vídeo desse jogo, mano, eu não esperava que o jogo fosse estar tão bugado, mano, para de andar correndo, velho, senta no negócio direito aí, mano. Olha aí, mano, aí foi, pronto. aberto, tem 20 minutos e 30 segundos, então falta 10 minutos para spawnar uma fruta e o Devil Fruit Note para me notificar, então eu não vou sair do servidor, eu vou ficar aqui, vou esperar mais uns 10 minutinhos para ver se vai notificar, né? Enquanto isso, a gente vai jogando aqui, se eu não me engano, é nessa ilha que eu upo, eu não tenho certeza, eu vou saber isso aqui agora, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, vamos ver. Eu gosto de deixar os gráficos assim, mas fica um negócio muito saturado, mas eu gosto de deixar assim. Deixa eu ver esses NPC aqui. Pirate. Mano, eu não sei se é nessa ilha se a gente upa, velho, não sei mesmo, velho. Eu quero ver onde é que tá o NPC de missão aqui, deixa eu ver. Eu, sinceramente, não sei se é aqui que a gente upa, tá? Eu vou chegar aqui para coletar uma missão, deixa eu ver, beleza, Quest Dami 3, não, então não é aqui que a gente upa, não. Aqui é a Quest Dami 3, a gente tava upando o Quest Dami 1, então tem que ser o Quest Dami 2. Então não é aqui que a gente upa, mas eu vou pegar uma missão aqui, tem a missão de eliminar 30 piratas, né, que são esses piratas que estão aqui. Deixa eu ver se eles morrem fácil. Ah, galera, eles não são tão fortes, né, e também como eu tô com a Logia, vai ser fácil, mano. É só a gente chegar aqui, usar o poder da Light Fruit, ó, é o que tem, que pega em vários NPCs da área, tá vendo? Daí eles vão vir tudo pra cima de mim, a gente usa o Raigo, que é o novo, ó. Caraca, mano, nossa, dá bastante dano, hein, que eu solei quase tudo já, mano. Caraca, velho, tá fácil de derrotar os bichinhos com a fruta, velho. Nossa, olha aí, velho, pra derrotar 30 aqui vai ser um tapa, mano. Nossa, derrotar NPC com fruta, mano, é muito easy, velho, na moral mesmo, mano. Então vamos lá, né, família? Deixa eu ver, falta ali, eu acho que uns 5 minutos pra tá spawnando fruta. Cara, eu sinceramente não sei como é que funciona o sistema de fruta desse jogo, tá? Mas só sei que eu tô completando a minha missão aqui, eu vou colocar... Mano, eu vou tirar esse efeito aqui porque ele é bom, mas não tá legal aqui pra mim, velho. Deixa eu colocar aqui as texturas. Pronto, coloquei as texturas aqui porque eu gosto de ver as sombras de mais um pouco de realidade no jogo, velho. Pronto, vamos lá, vamos completar a nossa missão aqui. Já fizemos aqui, deixa eu ver, 8 kills, né? Falta ali coisa de 5 minutos pra uma fruta spawnar de 30 em 30 minutos. E, mano, eu espero que spawne uma fruta boa e, se possível, perto de mim, né? Mano, agora a gente tá upando muito mais rápido. Olha o meu balde, né? Quanto mais balde o cara tem, mais forte o cara é, mano. Isso é óbvio, tem um cara com 228 milhões. E olha só que beleza aqui, ó. Deixa eu ver aqui, a gente tá upando bastantes status. Fruta tá 41 minutos. Eu só não tô conseguindo upar a defense. Como é que upa a defense nesse jogo? Queria saber, né? Porque minha defense não upa, velho. É a questão, mano. Será que tem que pegar item, alguma coisa? Não sei, viu, mano? Só sei que minha defense não upa. Eu tenho que dar uma olhadinha ali depois. Deixa eu ver aqui, upgrades aqui. O que é que tem nesses upgrades aqui? Ah, não tem nada, não. Tem que ver como é que faz pra upar a defense, hein, galera? Vocês que tão jogando mais esse jogo, comentem pra mim, velho. Como é que funciona aí o up de defense desse jogo? Porque, sinceramente, eu tô sem entender, mano. Deixa eu puxar esses NPC pra cá. Pronto, beleza. Aí, agora a gente faz isso aqui, ó. Toma. Beleza. Só esperar dar um damage. E esse cara aqui parece que tá me protegendo, mano. Não tá entendendo. Vamos lá, vamos dando socão em vários aqui. Pronto. Enchemos aqui. Agora a gente vem e dá um F. Já mata tudo de uma vez. GG. Completei a missão? Completei, moleque. Ah, mano. Foi fácil. Ah, galera. Eu pensei que eu teria que partir pro Dami 1. Mas, na verdade, eu já tô upando aqui mesmo. Eu já consigo upar aqui mesmo, ó. Daria pra ficar upando aqui. Eu nem vi qual foi o ganho de dinheiro aqui. 30 mil de Beli. Pô, só 30 mil de Beli, mano. Achei bem pouco. Se eu não me engano, na outra missão que eu tava fazendo, era mais ou menos isso, velho. Ah, mano. Eu achei pouco o ganho de Beli. Deixa eu dar uma olhadinha no outro lado do mapa ali e ver o que é que tem. Vamos olhar. Beleza, mano. A gente tá aqui com 26 minutos no servidor. Daqui a pouco já vai dar pra tentar pegar uma fruta. Então, vou dar uma vasculhada aqui só pra dar uma olhadinha mesmo como é que tá. Beleza. Por aqui só vai ter uns NPCs normais, né, velho? Nada demais. Eu ainda tenho que ver onde é que pega o haki desse jogo. Cara, eu não sei pra que essa ilha toda desse tamanho pra uma missão só, né, velho? Não faz sentido. Realmente não faz sentido, velho. Beleza. Vamos dar uma olhadinha mais pra cá. Eu não entendi real qual a pegada desse jogo assim, dessa forma. Mano, eu desativei as músicas do jogo? Deixa eu ver. Não. Background music tá ativo. Cara, será que só tem uma missão nesse mapa aqui? Não, você tá de brincadeira que esse mapa só tem uma missão, né, velho? Daqui a pouco a gente vai conseguir pegar uma fruta. Eu quero ver, mano. Se a gente vai dar sorte pra pegar uma fruta aqui preste. Bom, vou ter que spawnar o barco de novo pra poder sair daqui. Beleza. Eu vou spawnar ele aqui. Ah, mano. Ficar usando... Quanto mais fruta a gente usa... Mas eu só não sei como é que upa a death. Será que é perdendo vida? Provavelmente, né, velho? Algo me diz que sim. Bom, eu vou spawnar o barco aqui pra gente ver aquela ilha ali. Lembrando que eu nem sei que ilha é. Vamos lá. Spawn. E eu vou ter que dar um clear primeiro. E agora spawnar de novo, né? Porque ele já tava spawnado. E agora, spawn. Ixi, não tá indo. Tem que clicar e-buy? Deixa eu ver. Não, não tá indo. Tô clicando e-buy e não tá indo, velho. Ah, tem que tá mais perto da água? Será, mano? Ai, 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 ai. Pronto, será que tem que tá mais perto da água? Vamos tentar agora. Mano, não tá indo, velho. Eu vou morrer desse jeito aqui. Vou ficar apertando isso aqui enquanto eu tento spawnar. É, não tá spawnando. Eu vou dar um clear de novo. Ah, beleza. Nenhum bot ativado. Então, vou voltar aqui. Vamos clicar aqui no bui do... Confimbot. Vai pedir pra comprar o strike, mas eu não quero comprar. Não tá dando pra spawnar, velho. Caraca, deixa eu exetar aqui. A gente vai voltar pra ele inicial, provavelmente. E tem que ficar ligado, né? Que vai spawnar a fruta nesse tante, mano. Deve ter alguém com certeza também que eu deve frutinorte aqui no game, né? Beleza. A ilha que a gente foi foi qual? Foi essa daqui, não foi? Logo essa daqui do lado. Provavelmente... Ou não, foi a... Foi a outra. Não, foi essa do lado mesmo. Então, vou ver se eu vou pra... Pra essa daqui agora. Vou ver se eu vou pra daqui do lado agora. Beleza. Tem uns NPCs aqui no Maps. Mas esse aqui não são NPCs de missões, né? Tem um NPC pra pegar Black Lag, que é o Sand. Mas eu não quero pegar Black Lag agora. Beleza. Essa ilha que foi a que a gente tava, né? Vou tentar ir pra aquela ali. Vamos só esperar dar um tempo pra spawnar o barco. Mano, vai spawnar a fruta daqui a um minutinho, velho. Falta muito pouco tempo. Será que eu vou conseguir pegar essa fruta, velho? Beleza, família. Falta alguns segundinhos pra dar o tempo de spawn de fruta, hein, mano? Enquanto isso, eu vou tentar spawnar o barco aqui. Que, sinceramente, eu não tô conseguindo. Ah, agora foi. Pronto. Vamos esperar dar o tempo da fruta. Ver se vai mostrar onde tá. 30 minutos, né? Ah, beleza. Mano, deu 30 minutos e não mostrou nada no mapa. Vixe, que estranho. É, não mostrou nada, velho. Não mostrou nada na tela, não mostrou nada no mapa. Ixi, velho. Será que o servidor já tava aberto há algum tempo a mais? É, eu tô achando que o servidor já tava aberto há um tempo atrás. Porque não tá mostrando nada, velho. Estranho, mano. Ah, velho. Que tristeza, cara. Não dá nada, não. Vamos vir pra cá, peraí. Beleza. Vamos cá. E olha só, né, família. Eu não consegui gravar o Devil Fruit Not Forer funcionando. Mas olha o que eu encontrei aqui, velho. É, meu filho. Eu encontrei uma frutinha aqui. Não sei que fruta é. Parece ser muito uma Gura. Ou uma Ice. Mas eu vou tá pegando ela aqui. É a Quake. Imaginei que fosse ser a Quake. Caraca, mano. E poxa, que fruta linda, viu, velho. Caraca, deixa eu tirar um printzão aqui, mano. Da hora, galera. Muito top, mano. Cê tá doido. Dei sorte. Não tem como dropar, não, né? É, não tem como dropar, não. Eu vou comer ela, velho. Vou comer ela antes que eu seja derrotado aqui. Porque eu tava com a Logia, mas eu quero muito testar a Quake, né? Conseguimos pegar outra fruta nesse vídeo. Quero muito testar. Deixa eu ver aqui. Beleza. A gente tem que remover a fruta. Tá custando quanto? Remove fruit. Ah, diminui no valor. Pode crer, mano. Mas isso aqui ainda deveria ser mais barato, viu? Eu vou usar aqui agora a Quake. Quero ver muito como é que ela tá. Que legal, mano. Vocês resetaram, provavelmente. Oxe, ela ainda permaneceu na minha mão. Que jogo bugado, velho. Dá uma resetada aqui. Lá ele, jogo bugado do caramba, mano. Aí, pronto. Foi. Caraca, já viu que os ataques estão desbloqueados, velho. Ai, 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 ai. Aí, moscou, pô. Ah, velho. Esse jogo tem um bugzinho, velho. Uma certa lentidão, certo delay. Não sei explicar, mano. Vamos lá. Os NPCs vão vir me atacar. Vou dar um quick push neles. Nossa, mano. Que da hora. Tem cara que dá muito da meia isso aqui, velho. Quero juntar os NPCs e tudo. Cadê eles? Ai, ai, ai. Toma. Beleza. Toma. Caraca, mano. A Quick tem uns ataques loucos. Tsunami. Cadê o Tsunami? Eita. Caraca, que da hora, mano. Ela tem uns ataques bem loucos, velho. Quick smash. Caraca, dá muito dano, velho. Tipo, eu não sei quanto é que eu tava dando de damage nos outros personagens com a Lightning. Mas com essa daqui, meu amigo. Ah, safe zone. A gente consegue atacar eles na safe zone? Ah, não dá, ó. Na safe zone a gente não consegue atacar. Oxi. A ele, mano. Eu não vou por essa ilha, né. Por isso que eu tô morrendo fácil, galera. Mas, mano. Deixa eu usar o Tsunami aqui, porque Tsunami é louco. Usa, meu filho. Quick push. Ah, buguei, mano. Ah. Aí é triste, mas caraca, mano. Ó, se eu não me engano, essa fruta aqui é a nova do update, né, velho. Do update 1. Pois é, essa é a fruta nova do update, ó. Eu peguei a Tsunami. Vamos ver? Ah, mano. Dá um damage legal, velho. É uma fruta agressiva essa daqui, velho. Ah, agressivinha, viu, velho. Olha aí, mano. Você tá dando damage lá na casa do caramba, mano. Ó o Tsunami. Mano. Frutinha agressiva, viu. Ah, mas aqui nessa ilha não tá batendo, não. Porque eu tô fraco, mano. Só tô morrendo. Mano, eu não tô acreditando que eu peguei a fruta do update. Tipo assim, a fruta do Enel já tinha, né. Não é uma fruta nova. Tá com a imagem do Enel. A fruta do Enel já tinha. Essa é a nova. Que é a fruta nova. Que veio no update, né. Que teve... Nesses dias, mano. No update 1, velho. Eu vou voltar lá pra primeira ilha, porque aqui eu não tô conseguindo pá, não, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu quero testar melhor, porque assim tá muito difícil. Eita, velho. Eu vou voltar pra ilha inicial. Se eu não me engano, a ilha inicial é onde, velho? Essa é daquele inicial, né. Pronto, eu vou vir nessa ilha aqui, provavelmente, a inicial. Vou ficar coletando a missão do boss ali, que dá 20 mil, velho. Dá pra gente pá muito rápido nele. Com isso aqui, tá muito damage. Você tá doido, é absurdo. Cara, até que valeu a pena, viu. Eu sei que não foi o Devil Fruit Notch que notificou a Gura. Mas, pô, velho, muito da hora, mano. Eu só não vejo a hora agora de spawnar a frutinha e aparecer na tela que spawnou, velho. Que isso é o mais legal. Vamos lá. Ai, 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 ai. Beleza, tá bom aqui. Parei o barco em nenhum bom lugar. Já vou coletar direto a missão ali. Vamos lá. Que beleza. É, mais fácil ficar upando o último boss aqui, que dá 20 mil de money, velho. Muito bom, mano. Muito bom, muito bom. Por um bom tempo dá pra gente ficar upando aqui, velho. Dá 20k, velho. Só abandonar essa. Beleza. E ficar coletando essa, mano. Da hora, velho. Aqui a gente vai derrotar, provavelmente, o boss com 1, 2 hits, mano, velho. A Quake é agressivinha, viu. É só damage, mano. O único problema é que ela não tem o efeito logia, né. Mas tirando isso... Olha o tsunami. Olha isso, velho. Mano, olha a vida do boss. Mano. Agora sim, tá vendo? Eu tomo dano, ó. Antes eu não tomava dano pro boss. Mas, mano, vocês viram? Eu comi mais da metade da vida do boss. Sem falar que eu tenho que comprar o haki também, né. Que eu não tenho ainda, mano. Mas caraca, velho. Vocês estão vendo da mesa que a gente tá liberando com essa Quake? E olha que eu tô fraco ainda no jogo, né. Tenho muito pouquinho balt, etc, mano. Tô fraquinho. Teve um gringa ali que falou que é meu fã, velho. Ai, mano. Esses caras engraçados, velho. Até a gringa é nosso fã. Tá vendo aí? Salvezão, mano. Deixa eu ver aqui, ó. Tá salvado fora... 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 O nome dele. Nem sei... Nem sei falar o nome dele direito. Mas vamos lá. É muito melhor ficar upando aqui nesse boss mesmo, mano. Mas tranquilo. A gente usa aqui um Quake Push, um Quake Stomp e derrotou. Quer ver, ó. Quake Push. Ó. Mano, é só um soco. Mano, com a Lightning a gente tinha que bater um bocado, velho. Com a Quick a gente dá um soco e derrota o boss. Eu peguei literalmente a fruta mais forte do jogo. Tá? Mano, eu não tô acreditando. Eu peguei a fruta mais forte do jogo, velho. Tipo, uma facilidade tão extrema que você não tá entendendo. Caraca, mano. Eu acho que, sem dúvida, essa daqui é uma das que mais damage. Dá mais damage. Porque, mano... Eu lembro que eu tava usando a Lightning, né, que é a do Enel. Tava dando muito damage de Taos também. Mas essa daqui, irmão... Que diferença. Só o que tá faltando aqui é um haki e uma sword pra ficar blindão, mano. Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui agora. No Quake Smash. Não, na verdade, no Quake Stomp. Dá um saltão, mano. Se liga aqui, Zika. Olha isso, velho. É só um hit, velho. Não dá, mano. Leva o boss com um hit. É fora do normal. Então, mano. Eu acho que vou estar deixando esse videozinho por aqui. Acho que vocês conseguiram ter mais ou menos a noção da força da Gura. Na verdade, mano, a intenção não era nem testar a Gura, né? Era nem pegar a Quake. Foi do nada mesmo. Mas, sinceramente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like. Se inscreve no canal. E, mano, eu vou continuar upando nesse jogo, velho. Eu vou trazer mais vídeos. Só depende do feedback de vocês. Mas eu quero mesmo trazer mais vídeos desse jogo. E, sinceramente, pegar fruta nesse jogo é bem fácil, viu? Aquela ali eu achei. Não foi pelo DevFrutNord não, mano. Foi só vasculhando as ilhas mesmo debaixo da árvore. É o que eu recomendo vocês fazerem. Que vocês vão, uma hora ou outra, encontrar alguma fruta. Bom, eu vou estar tirando esse vídeo por aqui. Valeu, falôs e eu fui. Tchau!